... ao lado do Banco do Brasil, ali o Colégio Nossa Senhora da Graça, ao lado o Colégio de Tempo Integral, mostrando um grande fluxo de carreta que deixa lá o Oeste passando pela Barra do Rio Grande, aumentou, chamando a atenção das autoridades para a construção do anel rodoviário, porque está comprometendo toda a estrutura do Centro Histórico de Morro do Chapéu, inclusive o Santuário Nossa Senhora da Graça, também a nova igreja ali ao lado, há um congestionamento de carreta, então nós chamamos a atenção das autoridades de Morro do Chapéu, da Bahia, o governador Jerônimo Rui Costa, na Casa Civil, a prefeita de Morro do Chapéu, para socorrer nossa cidade, que o patrimônio corre grande risco com o congestionamento de tanta carreta. Está aqui o Rui Bagano, Programa Terreiro da Fazenda.